E aí, beleza? Tudo bem? Sou o Mugen Player e bem-vindos ao meu canal. Hoje, trago mais um vídeo da série Mugen Reboot. Se você é novo aqui no canal, a série Mugen Reboot consiste em trazer de volta algum projeto que passou aqui pelo canal, um projeto bem interessante. E estou separando a nata dos jogos Mugen, os melhores que passaram por aqui. Estou trazendo de volta. Primeiro para que os novos inscritos conheçam e os antigos relembram os projetos e voltem a jogar, recuperem o arquivo do jogo e tal. E dessa vez eu selecionei aqui o SVC Chaos Special, uma das últimas versões que saiu desse projeto aqui. Vamos lá! Um rooster bem completo, né? Do SNK vs Capcom Chaos. E diferente do projeto do jogo original, né? Aqui tem muito mais personagens. Inclusive, os portraits aqui foram personalizados aí, né? De maneira que se assemelhem bastante ao jogo original do arcade lá, né? Então, tem um rooster bem diversificado aqui. Personagens que originalmente não tem lá, né? O pessoal aqui adicionou e, ao meu ver, ficou bem bacana. Eu vou fazer como sempre, né? Escolher o boneco aqui e demonstrar um pouco mais aí da jogabilidade pra vocês. Vamos lá! Além das diferenças, né? De mais bonecos e tal, os bonecos adicionados, eles receberam algumas edições aí e tal, diferentes, né? Então, não se foi simplesmente pegar um boneco aí, aleatório e com a jogabilidade de KOF ou então Street Fighter, né? Modificado para KOF e tal. Não, eles mexeram em muitas coisas aí nos bonecos, né? Então, os bonecos são um pouco diferentes aí. Inclusive, principalmente com os personagens do KOF aí, se você estiver acostumado a fazer os golpes de uma maneira, vai estar uma surpresa porque certos golpes, eles foram modificados. Então, o comando é diferente e você pode acabar se confundindo aí. Mas, tirando isso aí, é de boa. É uma questão basicamente de costume, né? Faz parte da edição aí do projeto. Então, isso aí tá de boa. E se você estiver curtindo aí a série Mugen Reboot aqui do canal, não se esqueça de apoiar o canal, né? Deixando aquele like maroto, né? Pra fazer com que a plataforma entenda a relevância do canal. E também, compartilhar o nosso projeto aí, né? Eu sempre peço aí, compartilhe nas redes sociais, né? Ou então, chama aquele seu colega lá e indique o canal. Tenho certeza que ele vai gostar bastante, né? Do nosso conteúdo aqui de Mugen, Open Ball, tutoriais também. Tem muitos tutoriais aí que, para aquelas pessoas que querem se aventurar aí a montar compilações, né? Tem muitas informações aí, lá na playlist, né? Que vai desde o básico até o mais... Intermediário, né? Eu diria. Porque eu não abordo a questão da edição dos bonecos assim a fundo. A programação e tal. Isso aí eu ainda não faço, não. Mas, para montar a compilação em si, tem muita informação lá. Informação bem importante que o pessoal entusiasta, né? Que quer começar a aprender ou melhorar um pouco o seu conhecimento aí intermediário. Vai gostar bastante. Então, recomendo demais. Então, não se esqueça aí do like, compartilhamento. E explorar também o nosso... Todo o nosso conteúdo aqui do canal, né? Tem muitos jogos aí, muitos vídeos. Então, pode dar uma visitada aí no nosso canal. Explorar um pouco aqui. E aí você vai encontrar, com certeza, aquele jogo que você esteja buscando aí. Com certeza tá lá. Já fiz muito, muito vídeo aqui. E no mais, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso Mugen Reboot de hoje. Eu vou me despedindo por aqui. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu! Falou! Obrigado, galera, por assistir e compartilhar este vídeo. Visitem o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e OpenBall. Fique com Deus e até o próximo vídeo.